Hoje é Beermote, Beermoth ou Beermote, como tu quiser, é a Leviathan Bullpup, se liga aí. Buenas, gurizada, eu sou o Berdim da Loja da Carabina e hoje finalmente vou conseguir gravar com uma Beermote ou Beermote, como eu falei antes, tu que sabe, eu vou chamar ela de Beermote e azar. Tá? Hoje uma coronha em madeira, uma carabina Bullpup, aí Bullpup, pra quem não sabe, são essas carabinas mais curtas, que todo conjunto dela, né, vem até próximo, bem mais próximo do atirador, pra não ficar na frente e não alongar tanto assim a carabina, certo? Essa na madeira, madeira real, não tem gueri-gueri, não tem, né, assim, madeirão sinistro. As Bullpups de madeira, dividem um pouco as opiniões, eu gosto bastante, já disse que em vários outros vídeos, eu sou fã de carabinas Bullpup, então azar, acho do caralho, certo? Então hoje, trazendo a Beermote pra vocês, PSR2SF. E antes que tu comece, meu Deus, qual a diferença da R3, PSR2 e da SDSF? Calma, fica aqui, pega uma pipoquinha, o vídeo vai ser meio longuinho, porque tem informação pra caramba falar delas e a gente vai dar tiro também hoje. Finalmente, vamos voltar a gravar disparos aqui no canal. Então pega uma pipoquinha, já dá o like, já segue a gente aqui no canal, se inscreve aí, cara, ajuda nós a retomar esse canal, que agora vai, tá? Antes de falar dela, vamos ver o que que vem na caixa? Pera aí, botar o dadinho aqui e pegar a caixa, porque é isso aqui que tu vai receber quando tu comprar uma. Ah, mas aqui vem, ah, não sei o que, é polímero. Calma, cara, é só padrãozinho, né? Eles não gastam tanto assim nos adesivos, então, né? Quando tu ganhar, é, tu vai abrir a caixa. Obviamente, dentro virá a carabina, né? Dentro desse plastiquinho aqui, certo? Vamos deixar aqui no cantinho. Vem manual próprio da arma, em português, então leio manual, tem tudo que tu precisa saber, tá aqui dentro, certo? Vem kit de o-ring, desvedações e etc. Se não me engano, tem mais umas pecinhas aqui, então, tá? Kit extras de o-ring. Olhinho silicone, já não precisa comprar, tá aqui e vai durar um wait pra ti, vai durar uma vida inteira, tá? Dois magazines rotativos para 10 chumbinho, calibre 5,5, certo? Naquele padrãozinho que todo mundo já conhece, né? Monotiro, já vem nela, então, tem monotiro, pra tu que gosta de um tiro mais preciso, colocar o chumbinho de uma forma que não sofra danificações. E uma ponteirinha vermelho vivo, pra, né? Caso aconteça, espero que não, mas, tá aqui a ponteira, tu sabe pra que serve isso aqui, né? Ela vem sem, como tu viu no vídeo, mas, tá aqui, vai aqui, né? Então, isso aqui vem na caixa, vamos falar sobre a arma, que é pra isso que tu veio. Voltando pra arma, então, já disse que é madeira de verdade, madeiraço, tá? Então, temos aqui uma soleira emborrachada que não tem ajuste, já um spoiler, os modelos em polímero tem ajuste de altura da soleira, tá? No mesmo material. Então, aqui temos um thumb hole com pistol grip, tá aqui, né? Então, tem um recartilhado aqui, tem um desenho pro grip. Gatilho, cara, o gatilho tem ajuste de curso e de peso, então, tu tem dois ajustes aqui pro gatilho, pode mexer tranquilamente no gatilho, certo? Aqui, a pegada é lisa, mas é boa, é uma carabina bem robusta, né? Então, tu vai ter uma pegada boa aqui pra tu conseguir manusear ela, certo? O trilho picatini, padrão 20mm, superior, apoio de bochecha com ajustes, ó. Tem umas bolinhas aqui. Eu não comentei, na caixa também vem uma chavezinha Allen, que tava ali, depois eu vi. Aí, tu aperta aqui, com a própria chavele mesmo, aperta aqui e tu consegue trazer pra trás esse apoio de bochecha com quatro estágios, certo? A alavanca, então, estilo side lever, aqui na frente, logo abaixo do trilho, né? O cano, gente, cano, obviamente, raiado. E o cano tem 600mm, ou seja, 60cm de cano, isso é muito bom, por isso que a Leviathan é muito bem quista. Leviathan, não, desculpa, né? É a Leviathan, a bullpup, mas a BRMOT é muito bem quista aí no mercado. Cilindro dela, gente, 180cc e com uma pressão de trabalho, os famosos 300 bar de pressão das Nova Vista, né? Ou seja, a marca é Nova Vista, Nova Vista basicamente não todas, né? Mas a linha Alpha, a linha Leviathan e a linha BRMOT aí trabalhando com 300 bar de pressão, o que todo mundo ama nessas carabinas, certo? O cilindro aqui, então, são dois, tá? Um tá escondido aqui no meio, né? Tem um cilindro pequenininho aqui, certo? Então, tá aqui. Obviamente que... Ah, lembrei uma coisa! Tem vídeo antigo no canal, quando eu comecei a gravar aqui. Vou deixar aqui, ó. Tem até um desafio R8 contra a Leviathan na época, que basicamente é essa arma aqui, tá? Então, aqui, a gente vai deixar aqui no card os vídeos relacionados às Nova Vistas, já que eu falei delas, né? Certo? Obviamente, a luneta não vem. Essa é a nossa famosa Thunder Outdoors 3x9x40. Lunetinha aí que fica top, né? Se você não quer gastar muito a luneta, até porque nessa aqui não é caminhada barata. Se quiser dar uma lunetinha muito boa pra se trabalhar. Bedim, válvula reguladora, ajuste, tem os dois manômetros, aquela coisa. Toda tem, tá? Então, válvula reguladora e os manômetros de pressão do cilindro, certo? Que tá aqui, fica ao lado, digamos, se for atirar aqui, se for canho, se for destro, né? Lado esquerdo do atirador. E aqui, do lado direito, próxima à alavanca de engatilhamento, tem o manômetro de pressão da válvula reguladora. Vem setado pra 180 a 200 bar, inclusive, tá escrito aqui. Então, nesse momento, nosso índice tá cheio, ela está em próximos de... É, 180, eu vou dizer aqui, tá? Tá próximo do 2 aqui, que é o 200 bar. Então, 180 bar, certo? Já tá setado assim de fábrica. Posso mudar? Pode. Calma que eu explico. Aqui a gente tem a trava de gatilho, que aqui agora tá no fire, né? Tá no F, e aqui tá no safe. Manual, engatilhou, nada aqui vai ser automático, tá? Então, tu quer travar a arma, é na mão. O que eu, particularmente, gosto muito. Porque isso é uma arma que, se tu usar a magazine, tu vai ter uma repetição de disparos, tu agora tem que travar, se travar, é uma droga. Pelo menos, essa é a minha opinião, tá? Se a tua é diferente, ok. Outra coisa que eu ia esquecer, ajuste do martelo. Já vem a chave Allen com ela, tu consegue ajustar o martelo. Cara, tu ajusta o martelo, tu ajusta a pressão da válvula reguladora. Beitinho, como é que eu ajusto a pressão da válvula reguladora? Seguinte, ó, cara. Vamos falar agora sobre o ajuste da válvula reguladora, tá? O acesso de todas as bêmots, ou bêmots, né? É aqui por baixo. Nas de polímero, tem uma capinha aqui, um negocinho de silicone que tu tira e tu consegue... Não sei se dá pra ver aí. Aê, pra cá? Pra onde? Aqui, ó, tem dois orifícios aqui. Um deles é uma chave de fenda, basicamente, e o outro é uma chavezinha Allen, uma chavezinha diferente. Um que é a chave de fenda é o ajuste da válvula reguladora, e o outro é a expurga. Ou seja, tu vai liberar esse parafuso, que não é o do ajuste, pra tirar todo o ar. Tirou todo o ar da carabina, tu vai apertar ela ao máximo, digamos, tá? Assim tu vai deixar ela com a menor pressão possível dentro da válvula reguladora. Por quê? Pra diminuir... Grava isso. Pra diminuir a pressão da tua carabina, tu precisa fazer isso com o cilindro vazio, tá? Então tu aperta toda ela, né? Pra deixar no mínimo. Depois tu enche ela, e aí sim, com ela cheia, tu consegue ir soltando o parafuso, pra ir aumentando a pressão aqui dentro, e aí tu vai entendendo a menor pressão de trabalho pro tipo de tiro que tu quer. Quer mais potência? Então ajusta o martelo e deixa mais pressão na válvula reguladora. Consequentemente, menos tiros, né? Ela fica com uma autonomia baixa. Vai deixar mais apertada, com um tiro mais fraco, o máximo vai ter uma autonomia muito maior. Tudo vai depender do que tu quer, certo? Só que aqui tem outro detalhe, tá? Quando tu esvaziar ela inteira, na boa manual vai ser difícil tu conseguir pressão, né? Ela vai demorar muito tempo. Então assim, ó, pra quem vai ajustar isso dessa forma, aconselho que tenha ou escuba ou compressor. Por quê? No momento que tu esvazia uma carbina PCP, isso todas elas, tá? Tu acaba que as válvulas que estão presas pelo ar, elas se soltam um pouco. Então acaba que o ar vaza, tu não consegue ter um ar rápido pra prender essas vedações e conseguir isso com a boa manual. é muito difícil, às vezes impossível. Então tu vai mexer nisso, cara? Compressor ou escuba, que aí é o canal, certo? E isso tudo tu encontra no manual da carabina ou em vídeos por aí, certo? Esse vídeo também, tá? Agora, seguinte, eu falei pra vocês, essa é uma R2-SF, né? Tem a R2-S, tem a R3-SF e a R3-S. Eu vou te contar a diferença delas, peraí que eu vou pegar uma outra pra te mostrar aqui. Bom, você tá se perguntando qual é a diferença a diferença da BR-MOT-SF, da BR-MOT-S, a R3-R2, calma. Eu vou te mostrar com dois modelos distintos. Bom, isso aqui é a UD, né? PS-R2-SF. R2 por quê? Vamos tratar que a R2 tem um cilindro e a R3 tem dois. Mas, na verdade, tem dois cilindros aqui porque um vem até a metade, tá? Então, as PS-R2, independente de ser AS, ASF, elas têm 180 cc de capacidade de cilindro, tá? A PS-R3, que tá aqui do meu lado, não é a UD, mas, enfim, isso vai pra todos os modelos. Essa aqui é a verde militar, né? E coroa em polímero. É uma PS-R3, tá vendo? Que o cano, ao invés de terminar na coronha, ele vem até mais pra frente, até alinhar. Ele tá basicamente alinhado com esse aqui, ó. Tá vendo? Que a diferença é que tem o bico. Então, até alinha. As PS-R3 têm 280 cc de capacidade. Ou seja, esse alongamento aqui deu 100 cc a mais nas PS-R3, certo? Então, R2. E R3, a diferença é o cilindro. Capacidade de armazenamento de ar dentro da carabina, certo? Bedim, e S, SF, é o quê? Agora é o seguinte, independente se R2 ou se R3, tá? O modelo SF é o modelo mais atualizado. Ou seja, ele perdeu a alavanca side lever, que é aqui atrás, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar as duas, ó. Dá pra ver as duas, não? Difícil aqui, porque são pesadas e tal. Mas aqui eu tenho o side lever atrás, bem embaixo do apoio de bochecha. E aqui eu tenho o side lever mais na frente, tá? Então, o side lever, ele fica aqui na frente. Então, ele saiu daqui e veio pra cá. Modelo SF, modelo S. O modelo SF também teve ajuste no trilho, ó. O trilho do modelo SF, ele é junto do castelo aqui, né? Digamos, ele é mais rente à carabina, ok? Já o modelo S, né? Ele tem essa elevação aqui, né? Trazendo o trilho um pouco mais elevado. Ele não tem esse castelo aqui e tal. Todo esse conjunto que na SF tem, ele não tem. Então, essa é a modificação. Ganhou potência, perdeu potência, perdeu... Não, tá? São esses ajustes que eu não sei o mesmo. Pressão de trabalho, 300 bar, aquela coisa toda. Ajuste da válvula reguladora, etc, etc, etc. Certo? Então, resumindo. R3. A R3 tem 100 cc a mais de capacidade, de 280 contra 180. E a S contra a SF, a S tem a alavanca side lever aqui embaixo da bochecha. E o trilho elevado, a SF tem a alavanca no meio e o trilho junto à carabina. Certo? Entendido? Rapidamente, pra ajudar vocês a decidir a carabina que vocês vão comprar. Certo? Bom, contei pra vocês, então, as principais diferenças das linhas R2, R3, S e SF, né? E uma coisa que eu tenho que comentar, que a de madeira é diferente das de polímero, é que as de polímero, elas têm também trilho frontal aqui pra tu colocar de pé, lanterna, laser e tal. A de madeira não tem. Pedrinho, quero colocar, posso parafusar? Cara, acho que pode, né? Não tem nenhum problema aqui. Vai colocar um trilho pequeno, vai parafusar e vai estragar a tua coroa. Mas ela vai aceitar, né? Usa uma broquinha levinha aqui, faz dois furinhos, pá, depois vem com parafuso. Aí tu vai ter que, seria bom desmontar pra tu saber até quando que tu pode ir, né? Mas enfim, né? Não tô dizendo que dá, tem que fazer isso, mas acredito que ok. Aqui embaixo, ó, é o buraquinho, é o buraco, é o espaço pra tu acessar com a chave de fenda e fazer os ajustes, mas como ela não tem apoio pra bandoleira, de repente alguma coisa aqui só pra garantia, dá pra usar aqui também, né? Mas não é pra isso. Mas enfim, alguma dica aí que tu possa utilizar coisas diferentes além do que ela oferta. Certo? Acho que é isso. Tá bom por hoje. E vamos dar tiro, vamos ver como é que ela se comporta em campo pra terminar esse vídeo e tu ter tudo que precisa saber das Bear Moth e pra tu conseguir comprar aí e tirar todas as tuas dúvidas. Certo? Então bora lá, dar uns tiros. Boa noite, pessoal. Então bora fazer o nosso teste de crono aqui com a Bear Moth Wood. Vamos fazer os disparos com o nosso clássico Pro Max, pra ter um comparativo com outras carabinas, né? E depois um chumbinho Slug, pra ver a potência dela com chumbinhos mais pesados, certo? Então vamos fazer os disparos com o Pro Max primeiro aqui. Agora a gente vai cronar com o Slug da Aurok, né? Nosso famoso já, 28 grans e eles couberam no magazine. Agora eu vou testar, ver se roda, né? Que nem toda carabina, os slugs funcionam. Pronto. Bom, agora vamos pro nosso agrupamento. Eu escolhi o RTX Heavy, né? Um chumbinho de 18 grans. Vai bem com ela, nessa pressão da reguladora de 180 bar. Vamos ver como se comporta o agrupamento. Usando a lunetinha Thunder Outdoors 3x9 na 40. Alvo de distância do alvo, 22 metros, tá? Bora lá ver. Bom, o agrupamento foi satisfatório. Três praticamente juntos e aí dois na variada. Talvez eu mexia um pouquinho lá, mas muito bom, tá? Aí, ó. Muito bom. Cinco disparos pra gente ver como é que tá a questão. Agora vamos fazer uns outros testes. Bora, então, fazer um testezinho de precisão no alvinho reset lá. Vamos ver se vai funcionar, se não vai ser muito forte pra ele. Mas vamos tentar agora, beleza? Ah, acho que foi um pouquinho forte demais, né? Vou usar o testezinho da plastilina pra gente ver a penetração. Cinco metros de distância. Um pouquinho mais até. Olha só, bonita a perfuração, hein? Agora vamos lá ver a plastilina por dentro? Bora! Então, esse orifício é o do ITX, aqui o do SLUG, né? Aqui o FF, até os pedacinhos do plástico, do polímero deles, né? Ficou na borda, e aqui o orifício do míssil da Náutica. Vou abrir aqui, vou tentar botar aqui em cima. Alguns orifícios já, né? O da Náutica, o Special, ele veio até aqui assim, ó. Deve estar aqui ele, ó. Olha ele, ó. Tá vendo? Tá aqui ele. Não sofreu deformação, não é pra isso que ele serve mesmo, né? Então, penetrou bem. Veio bastante, ó, porque ele subiu um pouco. Ó, aqui na parte de cima ele veio um pouquinho mais do que aqui. Então, vamos botar que ele foi até aqui assim, mais ou menos. Legal. Legal. Aqui, cara, deve ser... Ó. Aqui é o SLUG, ó. A porrada que ele fez aqui dentro, ó. Ó, ele entrou. Ah, não. Aqui é o FF, ó. Ele entrou aqui e veio pro lado. Vamos ver. Rapaz, é. Vai ficar difícil ver o nosso resultado da plastilina aqui. Mas... Mas... Vamos ver se eu acho os chumbos. Aqui, ó. Ó, ué. Aqui, vamos ver qual que é. O SLUG. Bah, pobre do bicho. Olha lá, ó. Vendo aqui, ó. Ó. O RTX, olha até onde ele veio, ó. Quase... Por, sei lá, um dedo e meio perfurou a plastilina. Olha aqui. Top, hein? Ó, e sem muita deformação, sem na área de deformação, ó. Então, falta qual? O FF falta, eu acho. Rapaz do céu. Aqui, ó. Aqui a saia dele. Deu uma volta nesse... Lá, ele, ó. Aqui, ó. Não deu pra ver muito bem os dutos, né? De cada um. Mas, ó. Os chumbos de penetração. Sem nenhuma deformação da plastilina, né? O SLUG ponta oca. Que é um chumbo aí de fragmentação, né? Abriu ele. Expandiu. E o RTX. Né? O RTX aqui, eu derrubei um. Não vi qual foi, mas... O RTX inteirinho. Legal, hein? Bom, agora vamos destruir alguma coisa, né? Eu... Olha só. Falha no engano. Corta. Bom, agora vamos destruir alguma coisa. Colocamos um mouse lá pra quebrar, porque a gente gosta de quebrar a coisa mesmo. Vou usar o FF. Não sei se vou dar o primeiro disparo, acessar no primeiro, porque chumbo diferente, peso diferente. Não regulei a luneta. Vou ver onde vai dar esse tiro. E aí o próximo a gente ajusta daí. Eita! E... Você foi. Boa, surizada. Depois desse mouse destruído com o chumbo FF, encerro aqui esse review da BearMot PSR2 SF Wood. Uma baita de uma carabina aí. Com precisão, com força. Autonomia boa. A gente tá aqui. Baixou um pouquinho dos 200 bar. A gente deu bastante tiro antes. Deu uma regulada na luneta, né? Então, foi aí uns 4... Foram uns 4 magasins. Então, 40 tiros. Dá pra fazer uns 60 tranquilo com ela. Numa pressão razoavelmente boa. Então, é isso. Carabina top. Fizemos os tiros apoiados, apesar de ser uma bullpup, né? Mas... Melhor assim, porque a gente consegue um resultado melhor. Pelo menos eu, né? Com luneta em pé, eu sou um desastre. Certo? Esse foi o review da BearMot, uma Leviathan Bullpup. Espero que tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo.